E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês tudo sobre o Telewoofer. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Lobos uivam, lobos pulam, lobos comem. Pera, lobos se teleportam? Esse é um frase aí de um dos aliens mais da hora da Amino. Nonde ele é Telewoofer e ele é um telecnesifer de anortelecnia. Aparência, né? Ele é uma personificação do que seria um lobisomem com cores cinzas predominantes que vão variando de clara a escuro no seu corpo e também possuem um forte tom de azul escuro. Ele possui quatro dedos nas mãos e nos seus pés apenas três. Curiosamente, ele não possui garras, que é uma característica que a gente vê em vários lobos e lobisomens no geral. Com altas e várias características caninas, Telewoofer tem algo que sobressai, que é a sua cauda, que na verdade é um portal, que tem duas colorações de azul como predominante e no meio uma cor branca. Todavia, o portal em sua cauda é pandimensional, né? Tem formas estranhas nele. E em volta de um aro branco que contorna a sua cauda, o simbolo do Dominion Triggs se localiza em seu peito. Com poderes e habilidades, ele tem um teletransporte absoluto. Ou seja, ele é capaz de teletransportar para qualquer lugar e dar ilusão à realidade. Tipo, se o Itachi chegar lá num genjutsu nele, o Telewoofer pode teletransportar esse genjutsu para a realidade, tá ligado? Ele só não poderia teletransportar de uma ilusão de um Risoniano, por causa que Risoniano tem Tum Force, essas coisas, então é mais cabuloso, né? Só que mesmo assim é muito da hora saber que ele pode teletransportar de uma ilusão, até a mente, até mesmo coisas conceituais, tipo, se uma pessoa tiver com uma ferida ou com uma doença, O Telewoofer pode tirar isso da pessoa só teletransportando, tá ligado? Ele pode teletransportar a doença da pessoa para fora, tá ligado? Então é muito da hora. Ele pode teletransportar efetivamente maçã infinita. E para teletransportar outros seres, o Telewoofer precisa pensar no destino da pessoa, e essa pessoa precisa entrar no rabo do Telewoofer. Ou seja, você aceitaria fazer uma viagem aí através do rabo do Telewoofer? Deixa aí nos comentários. Heating Sand, esse é o nome do golpe aí do Telewoofer, né? Que ele pode teletransportar um golpe de uma distância, além do alcance normal de ataques, né? Ignorando a distância entre ele e o oponente, né? O golpe, ele tem a mesma força e impacto que um ataque comum, e ele não vai perder energia devido à distância percorrida. E dependendo do golpe que ele utiliza, ele pode mudar a fisionomia do teletransporte. Agora vamos para um dos poderes mais icônicos dele, né? Que tem muita gente que acha que é o poder principal dele, só que não é, né? Porque Telewoofer, a gente pensa logo no teletransporte, né? Mas esse é um poder muito cabuloso dele, que é a invocação alienígena, né? Que ele pode invocar qualquer espécie alienígena, né? E a espécie que ele vai invocar, ela vai sair da cauda planimensional dele e ele pode controlar o alienígena. Só que é limitado, né? Ele só pode invocar um alienígena por hora. Por isso ia demorar para ele fazer um exército. Por exemplo, ele demoraria uma hora para invocar um de cada, então em um dia daria 24 alienígenas de uma espécie para ele invocar, tá ligado? Ele não poderia invocar só para o Celestial, porque o Celestial é cabuloso demais. E se ele invocar um risoniano, aí ele vai ter que ter um papo bem sério ali com ele, tá ligado? Para convencê-lo a ajudar. Agora outras espécies não tem isso não, tá ligado? Ele pode invocar ali qualquer um para ajudar ele. E isso vai ser bem hoje, eu vou explicar já já porquê. Atributos físicos. Ele tem uma velocidade no mínimo 5 vezes superior ao som, ou seja, Mach 5. E a agilidade dele é imensa, né? E quando ele corre, ele fica mais ágil ainda. Uma das técnicas que ele usa com supervelocidade é a intangibilidade molecular. Mesmo que ele não tem a velocidade superior à da luz, ele pode usar sim essa técnica. Só que uma das coisas que ferra ele é a força, tá ligado? Porque a força dele é uma força média de um humano adulto normal. A resistência dele é igual a um de um lobisomem. Que assim, em algumas mídias, o lobisomem tem uma resistência igual a de um lobo. Em outras, os lobisomes são ótimos acrobatos, ele tem atributos físicos surreais. E por sorte, o Celestial foi herdou isso aí, tá ligado? Ele tem atributos físicos surreais. E mesmo ele não tendo um físico, a morte, ele tem uma resistência excelente, né? Isso porque seu metabolismo é acelerado e ele não sente dor. Só que qual é o problema, né? Ele é um velocista, né? Ele pode chegar aí à velocidade Mach 5. Só que o problema é que ele não tem, assim, outros poderes. Por exemplo, em várias mídias, a gente vê que os velocistas têm poder de velocidade, né? O Flash, ele tem poder de velocidade, o Sonic também. E isso dá a ele um gama de vários poderes, pra ele usar vários golpes diferentes. O Telewolf, não, por causa que ele não é forte, entendeu? Ele não tem uma força física muito boa, é a média de um humano normal. Então, isso é meio que uma desvantagem pra ele, né? Eu sei, ele tem teletransporte e tal, essas coisas. Mas ele não tem muito o que fazer ali, tá ligado, né? Com a velocidade dele. Aí, por isso que a habilidade de invocar alienígenas é útil. Por causa que se ele invocar ali um tetramento pra ajudar ele, pronto, o tetramento ele já ganha uma força ali, tá ligado? Então, ele tem uma gama de possibilidades pra fazer. Por quê? Por causa que ele pode invocar qualquer espécie alienígena ainda, pra ajudar ele, entendeu? Então, isso é muito útil, pra ele usar junto com a velocidade dele ali e tal. Outro poder que ele tem é a hiperosmia, que ele pode detectar pessoas específicas, objetos, substâncias ou mesmo lugares, localizar sua origem, rastrear alvos com nada além do nariz dele. Ele pode também detectar mentira, doença ou tumores, só sentindo o cheiro, tá ligado? Então, é muito, é muito cabuloso. Audição absoluta. Ele não se limita apenas à faixa média de audição melhorada. Ele pode ouvir tudo, o que acontece no mundo ou na galáxia, até mesmo em todo o universo. E ele pode fazer mais do que ouvir apenas tudo o que acontece. Os ouvintes dele podem até ouvir os pensamentos de qualquer pessoa, e ele ignora o próprio tempo. Ele pode ouvir o passado e o futuro. Fraquezas. O telewolf, como eu falei, é limitado a invocar apenas um alienígena por hora, o que pode ferrar no mundo do corpo a corpo. Dependendo da espécie que ele for invocado, se não for um alien de força, aí ele tá lascado, porque o telewolf em si, ele não tem uma força muito boa, como eu falei. Então, isso podia ferrar ele. E o olfato dele é bem forte, só que, quando ele usa esse poder, esse cheiro desagradável, eles podem causar náusea e golpe na região nasal, podem nocauteá-lo. Por sorte, isso não é um poder fixo dele. Tipo, ele pode desativar e ativar a hiperosmia dele a hora que ele quiser, entendeu? Então, não é tão desvantajoso assim. Só quando ele usa, né? Sobre a audição absoluta, é um poder que é fixo nele, né? Tipo, assim, o negócio dele escutar o passado e o futuro não é fixo. Ele pode escolher a hora que ele quiser ouvir e a hora que ele não quiser. Só que, dele escutar tudo no universo é uma coisa fixa. Não tem como ele tirar, tá entendendo? Isso se torna desvantajoso, por causa que sons podem feri-lo, tá ligado? Sensível a sons muito altos. Em compensação, ele não vai desmaiar, mas a reação será de um ando de cabeça contínua. Curiosidades. Os Telecne Zyphers passam esse nome ironicamente, porque é a junção de Telecne com Zyphers. Telecne vem de Telecne. E Zyphers vem de Cypher. Cypher é um tipo de rap, né? E rap é música. Música é som. E som é algo que em alto volume pode ferir os Telecne Zyphers. E Telecne Zyphers é um poder que a espécie não tem, tá ligado? Então, por que ele tem esse nome, tá ligado? E o nome do planeta, a Nortelecnia, também tem relação com Telecne Zyphers. A Nortelecnia faz parte do sistema Eno, né? E além dos Telecne Zyphers, outra espécie de lobo vive lá, que são os Loboãs, né? E eles ambos são uma espécie que se citam muito bem e é como um T híbrido deles no planeta. E diz a lenda que foram os Telecne Zyphers que invocaram os Loboãs para o planeta por causa que a espécie estava em extinção, por causa que tinha uns prédios ferdorãs e sonoros lá. Aí os Loboãs desapareceram de tomar conta do recado. Então, desde então, os Telecne Zyphers e os Loboãs são amistosos. Os Loboãs presentes no planeta podem derrotar os Telecne Zyphers, por causa que eles têm poder de som. Ironicamente, a fraqueza dos Loboãs também é som. Eles só não podem se ferir com o próprio som. E os Loboãs só não dominaram o planeta por honra e mérito, né? Porque sabem que os Telecne Zyphers são bons amigos e também tem muitas famílias de Loboãs e Telecne Zyphers, então já é tarde para fazer uma intriga, né? E outra espécie que vive lá em Anurtelecnia, que são os Coelhorapodes, que é uma espécie igual a coelhos e lebres, né? E que são presas bem típicas de Lobos. Ou seja, por isso que os Telecne Zyphers e os Loboãs a gente tentam pegar, só que é impossível, por causa que eles são absurdamente rápidos. E com a evolução, eles passaram a ser mais rápidos até mesmo que o Telecne Zyphers, além dos Coelhorapodes prever os movimentos dele. Assim, um Coelhorapode comum, ele não preveria e nem ultrapassaria o Telewolf, por causa que ele é o ápice da espécie. Agora, um Coelhorapode no ápice da espécie poderia sim ultrapassar e prever os movimentos do Telewolf. Ou seja, o Big Coelho, que é outro fanalho aí da Amin, se vocês querem, eu posso fazer um tudo sobre o Big Coelho, comentar aí nos comentários, se vocês querem, ele conseguiria fazer isso. E como eu falei, o Telewolf tem um símbolo de Omnitrix maior que o convencional, e isso foi causado por um bug. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, falow e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho